E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho e muito obrigado aí galera pelos comentários aí no último vídeo, recebi bastante apoio de vocês e queria agradecer de coração a todo mundo que deixou uma mensagem aí, não fui capaz de responder a todos os comentários, na verdade a nenhum comentário, porque foram muitos mais visualizações do que eu imaginava e eu não pude responder, mas a você que deixou seu comentário, eu li praticamente todos. Muito obrigado e hoje eu vou tirar uma dúvida constante entre os praticantes de california sobre divisão do treino. Uma vez que você consegue já fazer o muscle up, onde é que você vai encaixar esse movimento? Você vai fazendo no dia de puxar ou vai fazendo no dia de empurrar? Porque como você pode perceber, ele é um movimento onde você puxa a barra e empurra, então ele tem os dois movimentos. Então o que eu recomendo é que se você for treinar no dia de puxar, você faça apenas o movimento de puxar, uma vez que você está em cima da barra, você volta novamente e puxa e não faz o movimento de empurrar, estendendo os seus braços. E no dia de empurrar, quando você tiver descansado do seu movimento de puxar, você vai fazer um muscle up e vai tentar fazer só os dips, fazer a paralela em cima, o movimento de empurrar, o máximo de repetições que você puder. E aí fica aquela pergunta, quando fazer o muscle up completo? Você tira um dia de descanso, dois dias sem treinar e tente fazer o seu muscle up. Se você é iniciante, você acabou de fazer o seu primeiro muscle up, você precisa fazer esse exercício realmente no início do seu treino, que você está 100% descansado, você tem muita energia para realizar esse movimento. Porque se você deixar para o final, você não vai conseguir, se você deixar para o dia seguinte do seu treino de puxar, você vai estar muito cansado, não vai ser capaz de conseguir fazer esse movimento. E da mesma maneira, se você fizer depois do seu treino de empurrar, você também não vai conseguir. Então, separe um dia para você treinar só o seu muscle up, dê dois dias de intervalo. E o primeiro exercício nas suas barras, no seu dia de puxar, você puxa e tenta passar o seu corpo completamente acima da barra. Beleza? Essa é a dica que eu dou para você, que acabou de conquistar o seu muscle up e quer manter, quer melhorar a forma, quer continuar progredindo no muscle up. Como você percebeu, o muscle up ainda está um movimento bem difícil para mim, estou me recuperando aos poucos do meu bíceps. E estou me sentindo um pouco mais forte agora, daqui para o final do verão. Vou tentar fazer novamente o desafio Bar Brothers Requirements. Vou tentar fazer aqueles 7 muscle ups, 25 paralelas, 10 barras, 25 push ups, 10 leg raises, 10 pistol squats cada perna. E 7 muscle ups de novo. Ou, de novo. Eu estou misturando português e inglês agora. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente embaixo o que você achou sobre o vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.